Música Uma partida diferente, cheia de gente famosa, goiana, animada. Churrasco e bolche e marrão, pandango, trago e mulher, é isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Eles mandam bem na moda sertaneja e no futebol também. O time talentoso é composto por ex-jogadores de futebol, artistas e cantores. O Raí, da dupla Renan e Raí, aproveitou um tempinho entre o show e outro para curtir a noite com os amigos. Vamos para a brincadeira aí, né? Vamos ver como é que fica essa galera aí, os meninos aqui do sertanejo. Hoje é o único dia que dá para nós brincar, né? Vamos bater uma bolinha aí para descontrair um pouquinho. O Ed Brito está com a agenda cheia, mas não perde um jogo. Aqui a gente se diverte, né? Na música é coisa séria, aqui a gente vai brincar, encontrar os amigos. A bola e a música sempre juntos. E antes da partida, o ingrediente especial. Escuta, o que é isso aí? É o energético? Não estou entendendo. Antes da partida? É tipo o energéticozinho para dar uma força para nós. Você que trouxe essa garrafa, fala a verdade. Não estava ninguém aqui, você já apareceu com essa garrafa, gente? Isso é coisa necessária, né? Tem que ter. Material obrigatório. Então sempre aparece. É igual como se fosse a bola, a chuteira. Eles levam a sério o jogo, que é disputado. É um prazer imenso a gente estar aqui nesse gramado aqui para mostrar um pouquinho da nossa habilidade, né, Tzio? É muita habilidade. E o povo goiano, além de receptivo, é animado, né? Com certeza, com certeza. O povo é muito animado. Além de gostar de uma bela moda sertaneja, gosta de futebol também, ó. Toda semana os amigos se reúnem para uma noite de confraternização. Depois do futebol, rola aquela resenha. E música boa por aqui é o que não falta. Do lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Anésio, música boa não falta? Não falta. Goiás é assim, toda semana, futebol e música. Amizade, né? Porque no final de semana estamos todos fazendo show, mas no meio da semana a gente está batendo futebol e fazendo essa resenha. Aí, dá uma palhinha para a gente? Com certeza, né? Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou E olha quem não perde uma boa festa, hein, Fred? Rapaz, tem como perder, não tem não, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que reunir os amigos depois de um futebol. Eu acho que essa resenha é uma coisa muito nossa. Eu acho que a oportunidade de estar reunido com pessoas que a gente gosta, pessoas do bem, tem coisa melhor não. Nada paga, paga? Não! Coiana é tudo de bom Coiana é tudo de bom E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Ê, bom demais!